Oi minhas meninas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe o meu amor pra gente fazer o desafio Jelly Belly que é daquelas balinhas que tem os sabores estranhos Aí aqui estão todas as cores que a gente recebeu aqui dentro desse saquinho depois eu coloco aqui embaixo as informações da vendedora lá do Mercado Livre que o precinho dela eu achei o mais legal se bem que todas elas tem uma faixa de preço parecida, né? Mas enfim, aí aqui atrás tem todas as cores é que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu coloquei tudo aqui embaixo no meu colo, separei pelas cores vem quatro balas da mesma cor tem as brancas que tem três sabores diferentes eu não sei como é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer tudo de uma vez ou se vai fazer por etapas mas enfim, as brancas que são essas aqui elas tem ou sabor de coco, ou fralda de bebê, ou de leite estragado a amarela, ou ela, que é essa daqui peraí, parece um ovinho de dinossauro não sei se vai dar pra ver que é amarela não dá pra ver, parece branca é ovo podre ou pipoca amanteigada as azuis, que são essas aqui ou são, tá verde, né? mas ela é azul ou é blueberry ou pasta de dente as laranjas, que são essas aqui com umas pintinhas vermelhas essa daqui tá bem aparecendo a cor mesmo é vômito ou pêssego essas daqui ai, tem outras amarelas aqui que eu não sei acho que são essas aqui mas não tem pintinha preta aqui aqui, ó mas nessa aqui tem ai, que nojo essa daqui é ou caquinha de nariz ou suco de pera aí tem pipoca caramelada e qual é essa daqui? é, né? essas daqui ou é pipoca caramelada ou queijo mofado aí tem mais ah, tem essa verde que parece uma uva essa daqui ou é limão ou é grama aparada a preta que é a pior ou é pão de gambá ou é alcaçuz e a marrom é ração de cachorro ou pudim de chocolate e a gente tá fazendo no carro porque foi o único lugar que a gente arrumou pra fazer então é aqui mesmo a parte ruim é que se der vontade de cuspir ok, a gente pode até cuspir pela janela mas não tem água aqui então a gente vai fazer assim meio que improvisado mesmo quem quer começar? você primeiras damas como sempre não, você começa a gente vai começar pela ordem daqui mesmo ó, que tá as brancas, amarelas, azul não, não, não então vamos começar pela branca tem quatro balas é aí que eu não sei o que eu vou fazer se cada um vai pegar uma ou se vai comer ah, não sei gente vamos ver eu começo, tá? você tem que pegar também tem que colocar na boca na mesma hora essa aqui é de que? ou é coco ou fralda de bebê ou é leite estragado um, dois, três e tchau mastiga, você não tá mastigando coco um, dois, três e tchau ou não hum tô com medo mastiga tô com medo hum ou é fralda de bebê ou leite estragado não tem outros? nossa, de coco é muito boa coco coco também? hum ela é muito boa agora vai tira de coco primeiro agora é essa eu acho que essas balas vêm tudo erradas coco de novo? coco coco é, mas calma aí que tem um monte aqui ainda agora, bom só coco obrigado aí por enviarem essas balas agora essa daqui é essa, né que é ovo podre ou pipoca manteigada vou pegar essa aqui que tá bem ó, ela é bem pintadinha já pipoca não, essa aqui tá azulada é ovo é ovo é ovo? hum pipoca hum o que? de novo? não, eu não coloquei ruim mesmo, amor então eu vou chacoalhar essa daqui começou a ficar bom o negócio agora vai vou pegar essa nossa, tá zoado nossa não dá não peraí não, vou pegar água só que uma água gente, o bagulho é real nossa, o bagulho é ruim eu que vou me ferrar agora tô sentindo ou não, né vamos lá um, dois, três e já puta, me fudir de novo é sério nossa, vai tomar no cu nossa, é muito ruim deixa eu tomar um pouquinho agora é o azul que parece verde mas é azul ou é blueberry ou é pata de dente aí já resolve teu problema uma das duas vai resolver seu problema não vale gente, não tem cheiro do que é, tá? caraca, velho passa de dente azul também? é mento nossa real, né? é gostosa vai, pega outra peraí tem que tomar água bom, se for blueberry também vai ser bom caramba, muito real já passa de dente de novo o bagulho é 8,80, né? agora vômito ou pêssego agora pudeu vou pegar vou pegar a mais pitadinha que tem você quer essa? dá não tom? não, aí vai dar merda vou pegar essa que não tem nada deixa eu tomar mais um gole que é onde que engana esse aqui que não tem nada é abençoado vai saber vai que essa daqui é a mais doce já amor, põe não dá não a sua não é não eu não sei eu não sei se é tá com gosto o que? meio amargo? não acho que é pêssego outra só viu? você falou que a lisa não tinha nada vou pegar a lisa agora deixa eu ter a oportunidade peraí pêssego também zoado esse bagulho agora é a verde que verde que é essa daqui? é né? é agora é essas daqui ó pintadinha essa aí é o que? ou é caquinha de nariz ou é suco de pera hum não é pintado isso aqui não é pintado ou não né? então já puta ou é caquinha de nariz ou é o que? suco de pera não sei suco de pera hum nem o dedo né? será que não é grama isso não? não não de grama é essa eca vai pega outra vou tomar água eu não sei essa daqui não deu pra saber esmalar boa suco de pera nossa parece uma fruta mesmo então essa daqui não é suco de pera não se parece a fruta então não é nossa igualzinha a fruta hum agora você tá comendo a pera tá casquinha em tudo caraca me ferrei ah é azido hum hum não foi boa essa valia boa vamos lá agora ou é queijo mofado não já foi essa né? qual? não não foi ainda peraí então qual que eu ah manteigada agora ou é pipoca caramelizada ou é queijo mofado não adianta os balas a gente não sabe o qual velho pipoca caramelada pipoca caramelada? é agora outra vou deixar a pintadinha pra você nossa parece mesmo a pipoca né? hum parece aquelas doces aquelas vermelhas já pipoca caramelada pipoca caramelada só veio um pouquinho dessa vez ainda bem hum a verde que ou é limão olha como ela fica verde no coisa ou ela tá um verde tipo uma uva né? hum mas aqui tá parecendo um verde de neon ou é limão ou é grama parada gosto de grama não é mal peraí que eu não pode morder? pode limão é refrescante acho que é limão tem gosto forte de limão? tem eu tô comendo grama vai come outra gosto daquela graminha de campo de futebol grama tem um gosto de natureza selvageria grama peguei limão e peguei grama as duas são boas comeria grama de boa peguei grama só grama agora tem essa aqui que eu não sei ah essa daqui ó eu não falei uma essas rosinhas aqui ou ela é meia suja ou é tutti frutti já ela vem escrita até na bala já tutti frutti doce tutti frutti tutti frutti até engoli já já comeu outra? já comeu outra? tutti frutti eu acho tutti frutti tem umas que vem bugada a gente não sabe agora tem as piores a pretinha a marronzinha vamos começar pela marronzinha e deixar a preta pro final a preta é qual? se for já fode logo tudo a preta é o pundinambá que dizem que impregna o alcaçuz que é aquele bagulhete essa preta eu não come não essa preta eu não come não não vai comer sim vai ou é ração de cachorro ou é pudim de chocolate toma um gole de água que aí já zero estoque vai ração nossa velho como que eles conseguem fazer isso? muito parecido com ração de carne ração de carne não é? parece que esse sachezinho de vai pega outra whiskas whiskas é de gato ração tá bom vai já olha lá o cachorro pudim? ração? não sei mais ração acho que é ração mudou o gosto acho que é ração tem que ter uma vontade de vomitar esse bagulho não é não dá dá? porque sempre tem umas branquinhas nossa a branca é de que mesmo? a branca era de que? ovo não, branca não a amarelinha foi a de ovo? ah, essa era só de coco agora vamos lá gente pretinhas do mal ou elas são de pun de gambá ou é de alcaçuz pega aí uma água a gente vai zerar aqui ai Deus me perdoe todos os meus pecados nossa, essa ficou gostinho vamos lá você não pode comer as quatro? já e aí? chocolate? puta, meu Deus, merda se não é sua puta, pegou fedidinha eu? tá gostoso ruim? não acho que é o que a sua não sei se a minha é tô pedida não tem gosto ruim mas nossa é triste é sério porra pode ser minha mão tá cheia de creme ai ai os olhos doem de novo? não tá no gosto de chocolate não a sua tá? é sério eu não tô sentindo aliás meu nariz não funciona você não sentiu o gosto dessa bala amarga? estranha para não vomita não pelo amor de Deus ele vomita muito fácil eu não tô sentindo nada gente tô sentindo nossa que bala horrível e acabaram as balas gente é isso mesmo e aí? gostou? faz um gargarejo com essa água ai meu credo olha realmente as balas tem um gosto muito real né? a do gambá eu não senti graças a Deus mas e aí? não sai fora fica caladinha fica caladinha toma amor você não queria fazer aquele silêncio hoje? ai credo que horror bom gente mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo as balas são legais vou deixar aqui embaixo as informações da vendedora e é isso façam vocês aí com seus amigos seus namorados seus namorados não seu namorado sua namorada e o que você tem a dizer amor? dá um recadinho rápido muito ruim as balas não como então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau até mais tchau 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 tchau